Representar assim Uberlândia nessa temporada de 2011. Tá feita aí a dica do Amarito Moncial e tem mais esporte pra gente falar no dia de hoje também, né Esmene? Tem sim, quando o assunto é esporte paraolímpico, os atletas de Uberlândia têm um peso e tanto nas conquistas. E é na moral que o paradesporto do Brasil tem no cenário mundial. Isso é verdade, de indireto e reto tem atleta daqui disputando competição internacional. E tudo começa assim, na convocação. O alterofilismo paraolímpico, por exemplo, tem sempre vaga assegurada na seleção permanente. Número 9 do ranking mundial feminino, número 1 do Brasil, na categoria. Não tinha outra. O Comitê Paraolímpico Brasileiro só teve o trabalho de publicar a convocação de Edilândia Rodrigues Araújo para a seleção brasileira permanente de alterofilismo paraolímpico. É claro que ela fez pelo reconhecimento, mas é só uma etapa de quem tem e quer ir bem mais longe. Cabeça do hora fica pensando o que é que eu tenho que melhorar, o que é que eu tenho que fazer. Fica assim, sua cabeça fica meio por hora, porque você tem que melhorar a cada dia, a cada segundo, porque senão você não permanece lá. Mas e se você pode deixar por conta do Everton que ele vai ajeitar você? É, ele ajeita parte do treino, mas aí se meu corpo não responder adianta nada. Outra trajetória parecida, décimo do ranking mundial masculino, número 1 do Brasil. Na categoria, não tinha outra também. Rodrigo Rosa Marques está de novo na seleção brasileira permanente. É a recompensa por pegar peso com gosto ou compromisso de aumentar a carga? Temos meta, sim. Esse ano tem o Parapano Americano, Guadalajara, México. E o ano que vem tem Londres. Aí vamos estar batalhando para estar conseguindo a vaga para a gente ir. Recompensa, reconhecimento, compromisso ou responsabilidade, ou tudo isso. E isso já é passado. O trabalho agora é para a seleção. É para o Brasil no paradisporto internacional. O trabalho agora é focar o regional para classificar para a etapa nacional. A gente já tirou esse foco, porque a gente já tem marcas o suficiente para ir para a etapa nacional praticamente. Então o nosso foco agora é Parapano. O objetivo dos dois. A Edilândia, como é a primeira vez que vai participar do Parapano. E o Rodrigo já é um vice-campeão parapano americano em 2007. Agora a gente correu atrás do campeonato, pelo ser campeão brasileiro, campeão parapano americano.